Música Pois é, e é interessante que quando Jesus fala de que nós devemos nos reconciliar com os inimigos enquanto nós estivermos a caminho com ele, não é só nessa atual existência. Por exemplo, vou me reconciliar com uma pessoa que tem uma diferença, enfim, tem uma dificuldade. Não só vai me beneficiar nesta vida, nesta atual existência, como nas futuras. Porque eu não levo para a minha vida futura uma situação em que eu preciso consertar. Eu já consertei, eu já acertei. Então facilita o caminhar, o meu caminhar e o caminhar de quem eu estou me reconciliando. E como nós acreditamos nas nossas experiências vividas em outras encarnações, mas a gente sabe também, não é, Isilda? Quando levamos algum tipo de discórdia, nós não conseguimos nos reconciliar, daí desencarna hoje, amanhã o outro também. Este dissabor vai nos acompanhar. Vai, vai. Então quando o próprio Cristo diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele caminha com você, é por isso. Porque depois... E não é, quem vai primeiro... Só se prolonga, né? Quem vai primeiro tem a possibilidade de... Obsediar. De obsediar, de atrapalhar, de cobrar, né? Porque não se acertaram. Agora, aí quando você volta para a espiritualidade, o outro vem para cá. E aí você passa a perturbar... Então vira uma bola de neve que não é bom, né? O melhor mesmo é buscar reconciliação. É não se comprometer com discórdias, né? Com desavenças. Exato. O Carlos Torres Pastorino, ele ressalta que o contexto onde Jesus faz essa citação visa mostrar a superioridade do amor sobre os sacrifícios. Porque quando você se reconcilia, como a gente já falou, né, Guilmar, você está tendo a coragem de dar o primeiro passo independente das consequências que virão. Sim. Você pode ser aceito, você pode não ser aceito. Agora, você agiu no bem, toda ação no bem tem uma recompensa. Sim. Você se liberta porque você fez a sua parte, né? Então você se perdoou, ou você está pedindo perdão, porque nem sempre somos nós os agredidos. Às vezes somos nós os agressores, os que magoam, né? Vamos tomar iniciativa de conversar, de pedir, de repente, desculpas. Desculpas é tão bom, né? A gente poder desculpar alguém ou receber de alguém essa atitude, olha, me desculpe pelo que eu fiz. Se você fez alguma coisa, presta desculpa, não tenha vergonha. Porque nós precisamos disso, nós não precisamos só de perdoar, nós também precisamos ser perdoados. Nós precisamos também ser compreendidos, ser aceitos. Então, é uma coisa extraordinária.